E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Sunblade e estamos de volta com Star Wars The Old Republic. Estamos fazendo aqui o modo História da classe Smuggler com o nosso amigo Fox The Card. Na última missão, nem foi missão praticamente, foi um Flashpoint, nós fizemos o The Sless no modo Solo. E como a nossa missão iria terminar em Coruscant, então especificamente agora nós vamos continuar, tá? Então, bora lá e vamos para a missão The Gambler, ok? Bom, na nossa última missão, nós havíamos parado aqui exatamente em Coruscant, nós havíamos chego da missão do The Sless, do Flashpoint The Sless em Coruscant. E fizemos, vamos dizer assim, o Checkout, né? Quando você sai assim do avião e tudo mais, você faz o Checkout, ou de um hotel, alguma coisa, né? Então, o The Sless pousou em Coruscant, nós chegamos, fizemos o Checkout e tivemos aquela conversinha com o curso Fox The Card e a pessoa a quem a gente tem que chegar. Que é a missão do The Gambler. Então, a missão é Speak with Dharmas Polaran. Então, a gente vai ter que ir lá e procurar esse Dharmas Polaran. Bora lá então, sem mais delongas, vamos prosseguir. Muito importante, nunca esqueça de olhar o mapa, pra saber até onde que você vai ter que ir. Então, ó, vamos abrir o mapa aqui, vamos sair por aqui e vamos pegar provavelmente aqui um táxi, tá? Bom, não vou fazer ainda um tour muito grande aqui em Coruscant, porque existe muitas coisas pra gente olhar. E aqui também começam algumas missões, vamos dizer assim, são missões heróicas, tá? Normalmente, missões heróicas, elas são um pouquinho mais trabalhosas, dependendo do nível e do equipamento que você esteja, tá? Normalmente, essas missões heróicas, elas foram criadas para serem feitas em duas pessoas, mas normalmente você pode fazê-las sozinha sem problema nenhum, tá? São missões paralelas, que são interessantes de serem realizadas, com recompensas muito boas. Então, minha sugestão é, faça, tá? Normalmente, as missões heróicas, elas estão nesses terminais, os terminais de missões heróicas, que elas são liberadas, elas são, na sua maior parte, ou em todas, praticamente 99,9% das que eu vi, elas são de repetição, então você pode vir aqui e repetir ela novamente, tá? Isso é muito útil pra quem não tem muito dinheiro no começo do jogo e precisa comprar equipamentos. As missões heróicas, normalmente, dão até equipamento. Então, muito importante de fazer as missões heróicas, tá? Bom, você vai chegar aqui no terminal e clica aqui pra receber a missão. Antigamente, tinha, essas missões, elas eram espalhadas no planeta, pelo que eu me lembre, tá? E agora eles colocaram tudo me centralizado. Isso era antes. Como o jogo, ele tá sempre tendo algumas mudanças, algumas facilidades, então, isso veio pra facilitar. Então, ó, são todas as missões heróicas que você pode fazer essa semana, tá? Ela não é por classe, ela é do jogo. Todo mundo pode vir fazer essa missão aqui. É óbvio que, como o pessoal do Império não pode vir aqui pra Corossan, eles não vão ter essas missões. Eles vão ter as missões no planeta irmão, que é Dromun Kass, tá? Bom, aqui, então, eu não vou pegar nenhuma missão por enquanto. Aqui, ó, tá vendo? Ele vai dar duas peças de armadura, mais duas peças de armadura. Aqui tem peças de armadura. Já passamos por essa. E aqui também, peças de armadura, tá? Então, você vai acabar conseguindo itens rapidamente aqui. Essa missão aqui, eu não me lembro exatamente qual é, mas... Vamos fazer essa missão aqui pra gente enrolar um pouquinho, né? Pra fazer algumas missões. Você está aqui. É um grande prazer de conhecê-lo de um dos primeiros da República. Eu admiro qualquer pessoa que charges em um vulcão full de separatistas e vem de volta a vida. Você deve ter inside information e tudo isso. As pessoas no conhecê-lo assim, por exemplo, pessoas como eu. Eu represento Venara Kale, Senador de Corossan. Ela não só fala para a nossa capital da Galáctica Senada, mas oversees esse planeta's governador. Senador Kale leads the effort to rebuild what was destroyed during the Sith Empire's invasion. Healing those old wounds has been slow and painful. Senador Kale diz que você é especialmente qualificado para lidar com a grandeza e urgente threat. Ela iria apreciar o favor de uma reunião, imediatamente. Eu não tenho tempo para reunir com os políticos. Você não entende. Essa questão é urgente. As vidas estão em torno. Senador Kale é o maior líder que nós tivemos em décadas. Ela não só vai rebuildar esse mundo, mas o resto da República com ela. Falha com o Ministro Imo na torre de Senado. Diga-me que você está esperado. Boa sorte. E bem-vindo ao Corossan. Bom, recebemos uma missãozinha aqui. Lembrando que essa não é ainda a missão heróica, só uma missão paralela aí. Temos aqui, então, a visão principal de Corossan. Cara, é um lugar muito bonito. Olha, posso dizer que é muito legal aqui. O Corossan realmente é chique. Vamos ver se os gráficos estão bons ou ainda posso melhorar um pouquinho mais. Porque sentimos que a gente pode melhorar um pouquinho mais os gráficos aqui. Não estou esquentando a cabeça com sombras, não, mas... Vamos colocar aqui, assim. Senti que está meio lento, diminuo, mas... Não mudou nada. Vamos voltar para o seu direito que estava. Acabamos de pegar os eventos do Natal e tem muitos jogadores jogando bolas de neve na gente. Isso aí faz parte de umas missões da sessão de Natal. Eu não abordei isso e tudo mais, mas é ficar jogando umas bolas de neve, que é efeito de ficar flocos de neve caindo. Eu vou tirar porque eu não gosto, tá? Tem gente que insiste em ficar jogando isso, mas... Enfim. Aqui também droide de missão e tal. As missões são fáceis de se achar, né? São todas com esse triangulinho aqui. E está de boa. Bom, uma das missões nossas, a principal, a gente tem aqui do The Gambler, é aqui. Como eu vou simplesmente passar um pouco rapidamente aqui pela... Por coração, eu vou vir aqui e fazer essa missão aqui e assim a gente já conhece a torre do Senado, que é o... Do Senate Tower, tá? Senate Tower não, é Tower. Senate Tower. Então vamos lá para a torre do Senado. Bom, aqui a gente descobriu o Taxi Pad. Vamos colocar aqui. Para aparecer pelo mundo da senhora, eu estou jogando um pouco os recados, né? E do quando é bom ver recado. O táxi que a gente vai pegar é aqui Então a gente já volta pra cá Eu demorei muito pra descobrir isso, gente Mas aqui você volta pra frota rapidinho, ó Tá vendo? Shuttle to the Republic Fleet É interessante isso aqui Quando eu tava em Coruscant Eu ficava imaginando Putz, mas como que eu vou voltar? Não sei o que e tal Tem um item que faz com que você volte pra Frota rapidinho Aqui na sua barrinha de skill Dependendo se você liberou ela no Legacy ou não Eu não me lembro, mas Você tem um 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 Emergência o Fleet Chefe ou alguma coisa assim Ó, Emergência o Fleet Pass Tá vendo? Na hora que você clica aqui você vai direto pra frota Mas cara, ele tem um cooldown de uma hora e meia Isso aqui não é interessante não Na hora e meia não é legal de ficar se esperando E eu ficava, não tinha ainda nada Ficava só aqui em Coruscant rodando, né? Aliás, como eu tava jogando fazia pouco tempo, né? Demorava um pouco Então isso aqui, ó Você pode ir direto lá pra frota rapidinho, tá? E aqui tem mais missão, ó Tá vendo? Flashpoint Hammer Station Pra fazer a missão no Hammer Station Eu não vou fazer ela agora Eu vou esperar um pouquinho pra fazer a Hammer Station Inclusive quando eu for fazer a Hammer Station Eu prefiro fazer ela lá na frota mesmo, tá? É uma missãozinha que eu posso fazer quando estiver saindo aqui de Coruscant, tá bom? Não vou fazer no momento aqui agora não Então aqui, ó Você deveria pegar o táxi pra ir pra nossa missão específica, tá? Eu vou fazer algumas missõezinhas paralelas Mesmo porque tem... Eu já devo ter falado Mas muitas missões Acaba te levando muito perto das suas missões da classe Então às vezes é interessante você fazê-las, tá? Isso aqui, ó Do Stronghold O Stronghold eu mostrei alguma coisa lá no... Na frota, mas aqui também tem um... Um... Um Lory Object aqui pra você conhecer um pouquinho mais sobre os Strongholds, tá? Então, ó Pode abrir aqui E ele vai dar uma breve descrição aqui dos Strongholds Do Galactic Strongholds Aí pode ver depois com calma quando você estiver jogando Aí se você clicar aqui, ó O holograma vai dar um recado Você, você aí Como você gostaria de viver em uma maneira adequada para o seu status E também apoiando a república? Strengthen suas conexões politicas E expande sua influência na galáxia como nunca antes Com seu próprio Strongholds Com seu próprio Strongholds Use seu Strongholds Para construir uma base de poder Guarda contra seus inimigos Heck, põe uma partida Põe muitas partidas Mantenha seu sucesso conhecido Is it hyperbole to suggest that owning and showing off a Stronghold Might be the most important thing you ever do for the Republic? That isn't for me to say Buy your Stronghold now Do it for the Republic And for yourself Ok, o holograma visto Vamos continuar Bom Então estamos chegando aqui perto da torre do Senado Cara É muito Bonito O Corossan Cara O Drummond Castro Também é bonito Mas cara Corossan É daora demais Mano Muito chique Bom Uma breve explicação Aqui né Abaixo da gente Fica As lojas E Algumas outras coisas E esse pedaço aqui Cara Eu nunca vim Inclusive estou curioso aqui pra ver Nunca vim desse lado aqui ó Nunca fiz esse acesso Na verdade não tem nada tá Sim É só um espaço Mas eu nunca vim Só aproveitar a oportunidade pra dar uma voltinha aqui e conhecer Vamos ver Tem um Combat Training aqui Que interessante Você pode treinar suas habilidades aqui ó Olha Nunca vim aqui e nunca conheci Eu sempre ficava olhando aqui no mapa e falava Cara, mas onde que tá é? Tá no andar de baixo Tá Abaixo da gente aqui Vamos ver do outro lado aqui que a gente encontra Bom Aqui Aparentemente Só espaço Ó Tá vendo lá em baixo? A gente vai lá daqui a pouquinho Quando eu peguei isso aqui no mapa pela primeira vez Eu só quis Deixar a parte completa Mas eu não quis especificamente conhecer Agora que eu tô dando uma voltinha aqui pra conhecer Coloca um NPC pra dar uma volta Cara, muito bonito Tem coisas que foram desenvolvidas E os caras criaram Que as pessoas simplesmente nem vêm conhecer É interessante você vir dar uma volta Fazer alguma coisa pelo menos, né? Você tá jogando? Então já veja Bom Vamos descer na parte comercial aqui Aqui eu frequentei bastante, tá? Porque no começo do jogo O meu personagem principal Era A Valentina E eu ficava aqui bastante tempo, tá? Na verdade O meu primeiro personagem nem era a Valentina Era a Jane Ors Mas esse personagem inclusive eu já deletei Porque na época eu só podia ter dois personagens Não podia ter mais Então eu simplesmente deletei o personagem Pra poder criar um outro que eu queria Hoje já não Hoje eu já posso criar personagem à vontade Na verdade E o personagem que eu mais passei tempo aqui embaixo Inclusive usando aqui o A parte aqui do GTN, né? Foi com a Valentina Inclusive foi um personagem que eu deixei ele Aposentar durante muito tempo Pra depois começar a jogar novamente, né? Bom, aqui você pode acessar o seu cargo holding, né? Pra pegar o item que você tenha deixado aqui e tudo mais Guardar e por aí vai, entendeu? Você pode pegar ele aqui Você pode ler os seus e-mails aqui Apesar de não ser mais tão obrigatório o uso Você pode ir ter Modification Station, tá? Mas ultimamente o pessoal usa só pra fazer argument E na verdade aqui a ala ela é dividida em dois lados, tá? Esse lado aqui E depois o outro lado lá que a gente já vai ver Aqui ó, tem... Antigamente isso era bem interessante Hoje já não... Não é legal não Tem uma missão lá no... Na frota que é vir aqui Pegar um negócio lá, trazer pra cá Mapear um cara e... Besteira Não vale o trabalho, tá? Bom, cantina... Os vendedores aqui da cantina, né? O cantina vendor, tá vendo? O Smuggler Trainer Caso você precise aprender alguma skill Como agora, por exemplo, né? Você não precisa voltar a frota, né? Em Coroção tem bastante coisa Caso você precise aprender alguma skill Tipo... Aqui tem Underworld Trade Né? Não é o caso Ah... E aqui temos mais um O... Threshold Hunting Tá? Bom... Aqui... Já tem mais vendedores, né? E tem Modificator Pra você... Comprar aqui Na verdade aqui você estaria no nível 14 Mas eu já tô no 20, né? Ou tô no 18 Deixa eu ver aqui... Peraí que você tá me enganando Tô no 20 Ou seja, já tô bem adiantado, tá? Eu vou pra rapidão, ó Nível 10 aqui, tá vendo? Nível 14 Você já compraria itens aqui Adaptative Gears Vendor Tá? Pra comprar... Armaduras Adaptative... Adaptative Armor Que são... É armaduras que você pode editar elas, tá? Você pode comprar... Os... A gente já falou isso em outro vídeo Você compra os... Moody's Os... Upgrades E coloca na armadura, tá? Existem as armaduras adaptativas e não adaptativas As adaptativas São essas armaduras aqui, ó Tá vendo? Se eu dar um Ctrl Click aqui, ó Eu posso trocar os itens As não adaptativas São essas aqui, ó Tá vendo? Ctrl Click O máximo que eu posso mudar aqui é uma DAI E colocar um argument Tá? Então você não pode editar Essa é a diferença Bom... Vendedor de itens sociais Que faria parte daquela missão que eu não tô fazendo lá e... Por aí vai Steam Vendor Quero comprar hoje, tio, obrigado Valeu, hein? Aqui... O Cargo Hold do clã, o Guild Bank, né? Caso... Queira pegar e colocar alguma coisa na guilda Aqui temos o Security Key Vendor Que é pra quem usa o Security Key Que é o meu caso Então... O vendedor, ele... Tem alguns itens interessantes aqui Você pode comprar, tá? Não quero nada hoje não, valeu? Wall Safe... Ah, tá... Sim... Não, não quero Seja livre de procurar Aqui também vendendo mais armaduras Seja livre de procurar Mais alguns itens aqui em promoção Não tem interesse Então tudo coisa que o pessoal parou de usar, tá? No começo do jogo isso aqui era interessante Mas hoje em dia ninguém mais usa não, tá? Não vale mais a pena não É... É... Infelizmente eu não quero comprar As coisas minhas eu fabrico e não compro Bom, aqui... Caso você seja um trooper E precise... De... Trainer, né? E aqui Investigation também, beleza Vamos... Vamos... Do outro lado Eu vou por dentro mesmo Não tô afim de por fora Não vai encontrar nada de diferente do outro lado não, tá? É... Basicamente as mesmas coisas, tá? Então... Coisinha simples e tudo mais e tal Aqui, ó... A parte do Stronghold de... De Corossan Caso você queira comprar... De Corossan Eu já tenho um individual Na verdade até um coletivo, né? E... Mas... Besteira... Corossan... Não tem graça porque... Se tiver um personagem do Império não pode vir pra cá Tem que pagar, dar trabalho Aqui, ó... O Trainer de Jedi Vamos fazer as laterais aqui Depois a gente volta pelo outro lado Bom... Aqui... Aqui... Itens... De... CareerSkill Na verdade... Toda essa aula aqui vai ser de CareerSkill, tá? Tá vendo? Evertech... Artifício... É... Basicamente um CTRL C, CTRL V do lado de lá Mudando algumas coisas, tá? Ó... Tem aqui... CareerSkill também... Companion Gift Vendor Pra você comprar os itens pra fazer um agrado no seu Companion O que é interessante... Muito útil... Mas existem maneiras de se conseguir isso, tá? Então... Não precisa comprar não Aliás... A gente já vai fazer isso já já, tá? Vou encaminhar o pessoal pras missões aqui... Pra... Aqui, ó... A parte de customização do personagem... Se você fez alguma coisa errada... Se o personagem quer mudar a cara... A classe... Alguma coisa... Você pode mudar... Lembrando que você tem que pagar... Tudo isso em... Cartel Coins... Bom... Mais CareerSkill... E teoricamente... Encerramos aqui o nosso... Mini Tour... Pela... Pela parte... De compras de Coro San... Tá vendo? Mais Trainer... E... De missões... Nada que vai nos afetar tanto assim... Bom... Tá indo num lugar... Que é a primeira vez em que eu entrei... E vi isso, cara... Eu falei... Nossa... Que... Da... Ora... Que bonito... Muito bonito mesmo... O Senado aqui dentro... Olha... Ele é muito bonito... Vamos aproveitar... CareerSkills... Letra B de bola... E vamos mandar o pessoal pras missões... Então... Vamos fazer um Underworld Trading aqui... Underworld Metal... E... Luxury Fabrics... Isso... Vai lá... Muito obrigado... Ah... Vamos conversar aqui... Para a nossa missão... Né... Por isso que eu falo... Às vezes as missões... Elas... Te levam num caminho... Que é o seu caminho mesmo... Tá... Então ó... Tem um brinche de cara de ter os olhos estranhos... Tem um brinche de cara de ter os olhos estranhos... Muitos... Tem um brinche de cara... Um... 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 Valeu... Vamos nessa então... Um... Um... Bom... Voltou da missão... H... E a... Dart Exit também... Olha lá... Trouxeram itens... Tá vendo... Beleza... Bom, como eu disse, agora vamos cumprir a missão da classe e terminar essa missão paralela, que eu acredito... Ué? Stronghold directory... Ah, quando a gente falou com aquele holograma, pegamos uma missão. Purchase a stronghold, add the stronghold directory... Ah, eu já tenho uma, daqui a pouco eu vou lá. E aqui ele tá querendo que compre um stronghold, eu não vou comprar um stronghold, eu já tenho. Bom, são as duas missões, tanto aquela paralela que nós pegamos, quanto a principal, então vamos de táxi. Vamos com a Angélica, vamos de táxi. Bom, as duas missões são no mesmo lugar, tá vendo? Eu digo, sempre procure pegar algumas missões paralelas, elas te levam normalmente ao mesmo lugar em que a sua missão principal vai acontecer. Ou seja, você já faz algumas missões no bolo ali, entendeu? Você vai fazer alguma coisa e já faz junto essas missões aí. Cara, coroçã é muito bonito, cara, olha. Muito legal isso aqui. A coisa começa a ficar legal quando chega em Nar Shaddaa. Nar Shaddaa é bem legal também. É igual coroçã. Muito legal. Bom, aqui temos mais missõezinhas paralelas pra fazer, tá? Eu normalmente eu pegava, tá? Eu não... Eu vou acabar fazendo essa aqui, tá vendo? Antigamente não tinha aquele posse de missão heróica lá atrás naquele começo de coroçã. Elas ficavam espalhadas na cidade, como eu tinha comentado. Essa era uma delas, tá vendo? Pra fazer essa aqui, ó, eu tinha que vir até aqui. Tá, eu vou pegar essa missão aqui, porque ela vai ser nesse quadrante aqui mesmo, né? Nesse local aqui que a gente tá. Vamos falar com esse cara aqui. O que? Eu sinto você em nome da grande e nobre senador Dolly Burbark. Eu tenho honra de ser o seu presidente. O senador me enviou como o seu representante, mas ele preferia estar aqui mesmo. Ele gosta de andar entre os seus povos. Por que você está bugando eu com isso? Hoje o senador me enviou para encontrar um cidadão e cidadão para ajudar com uma crise de segurança. Isso envolveu seu trabalho para restaurar a república para a glória por reestabilizar nossa superioridade tecnológica. Isso é tudo muito bom, mas o que é a crise? Eu estava acabando disso. Recentemente o senador me enviou um enviado de computadoras de computadoras, avançado de hardware que poderia criar um novo industria para a república. Afinal, o enviado foi tirado por a Migrant Merchants Guild. Agora, a república segurança é medo de tomar os cidadãos dos cidadãos. A república segurança tem muito no seu papel. O senador entende isso, por isso ele queria que eu encontrei alguém como você. A república é um serviço de cidadãos de computadoras de computadoras de computadoras de computadoras. O senador é um serviço de computadoras de computadoras? É claro, sua renda. Na sua necessidade, o senador prometeu a promissão de atender pessoalmente a quem ajuda. Para descobrir onde a guilda colocou o envio do senador, você terá que falar com o capitão de segurança, Denil Zahn. Ele fez a investigação. Então, volta o envio do envio do senador Barks, na torre do senador. Eu tenho certeza que ele vai querer te agradecer. A missão principal é aqui perto, e as outras são mais espaçadas. Mas, vamos fazer a missão. Eu vou direto à missão do The Gambler, porque com certeza a missão deve me direcionar para mais algum outro lugar. Entende, o vídeo vai até ficar um pouquinho mais longo de eu estar fazendo essas missões paralelas aí. Porém, já faz parte, né? Eu estou fazendo, na verdade, um gameplay, não estou simplesmente fazendo um vídeo das missões. É um vídeo de gameplay, então... Bom, como a gente está num local de descanso, diríamos assim, uma cantina, uma espaçada, alguma coisa. Então, todos os lugares onde existe a possibilidade, o seu companion vai querer falar com você em algum momento. Então, vamos lá. É alguma missão dele também, ou é simplesmente alguma coisa que ele vai nos contar. Isso é o melhor sentimento. Um céu full de estrelas, um novo planeta esperando por toda a galáxia, nunca é velho. Por que você acha que eu nunca me assustei? Há algo sobre as cidades, todo aquele plástico e concreto. Há muito tempo para se sentir livre. Quando eu voltei para Ord-Mantel, eu pensava que era o fim para mim. Obrigado por me dar um caminho. caja sua vista. Beleza. ganzen, ganhamos um pouco de pontos de reputação com o nosso companion. O curso Aqui, né. Ganhamos um pouco de ponto do lado do Luminado ou não, que a gente depende das opções que a gente conversa ali. E ganhamos experiência. Que a gente vai upar daqui a pouco, rapidinho de novo. Mais uma vez, vamos conversar com ele. Então, como é essa guerra, hein, Capitão? Você acha que a república vai parar de esconder o Treaty de Coruscant e admitir que eles querem o Império abandonado? Não está certo negociando com as pessoas que querem todos os homens, mulheres e filhos mortos. Eu vou matar o Império mesmo se eu quiser. Isso nem era a opção que eu queria, eu só coloquei porque com certeza eu ia aprovar, eu falo alguma coisa que o curso não é muito fã, vai cair a reputação dele. E meu objetivo não é cair a reputação, não vai mudar a história de qualquer forma, então dane-se as conversas com ele. Do jeito que o Skavik falava, eu pensava que você estava fresco da farmácia. Eu e o Skavik não estamos tão próximos como ele pensava. A Brigade é uma organização de descanso, vão para os mundos abandonados pelo Treaty de Coruscant, ajudam as pessoas desplazadas pelo Império. Eu era um criança procurando uma aventura. Depois de dois meses, vamos dizer que não há crianças em zonas de guerra. Bom, acabou, né? Quer conversar mais não, né, curta? Chega de conversa, né? Chega, né? Bom, vamos entrar aqui então. E eu ver o que que rola. E aí, pessoal? E aí? E aí? E aí? E aí? É, jogando cartinha, jogando cartinha. Olha o Grido, atira nele, velho, atira nele. Atira primeiro, fala depois. Ninguém vai matar ninguém? Eu acho que alguém perdeu. Ah, perdeu e ficou triste. Obrigado, meu amigo. Eu sou Darmus Pollorant, um jogador de jogador e resourcedor de informação sem equilíbrio. Eu pedi para a sua história de vida. Você vai ver que a polítencia vai um longo caminho, no Shadows de Coruscant. Procure-se alguma vez. Desculpe de ouvir o Vidu. Ele era um homem de gostoso e um jogador terrível de jogador. Eu o perguntei. A vida é como sabac. O truque é de desistir enquanto você está em frente e divertir suas ganhinhas. Exatamente. Como eu vou gastar meus anos de twilight. Eu não posso esquecer de pesquisar na internet sobre jogo de sabac. Se existe realmente alguma coisa, alguma regra, alguma coisinha para a gente poder se divertir também. Prometo que se eu descobrir, eu faço um vídeo. Basta de sorte para você. Quem precisa de sorte? Com a preparação certa e uma estratégia flexível, um homem pode estar pronto para qualquer coisa que a vida lhe põe. E até a morte. Eu sei que isso não é uma chamada social. Corso diz que você tem problemas. E eu estou preparado para ajudar. Rogen, o Butcher, colocou uma pauta na minha cabeça. Eu quero ser removido. Não há muito que eu posso fazer sobre isso, excepto encontrar o homem que te deu em problemas. O nome é Skavok, sim? Skavok é bem conhecido no mundo galáctico. Onde é que ele ganhou desculpas de morte. Ele ganhou desculpas de morte. Onde é que ele ganhou de morte. Onde é que ele ganhou de roubar, para o cidadão. Ele é conhecido para ser em casa do sítio 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 do sítio. E ele até que ele ganha de cartaz. Eu estou feliz de ajudar você encontrar ele. Eu aprendi todos os meus melhores informantes. Eu estou recebendo algumas coisas interessantes. O que eu digo, capitão? Darmus pode encontrar qualquer coisa. Nós vamos ter Skavok em não tempo. Vamos ouvir Darmus' brilhante doutro. Eu não ofereço doutro, capitão. Só informação. O que você faz com isso é a você. Skavok recentemente usou o serviço de um data slicer chamado Kixi em o Migrant Merchant's Guild, em seguida. É muito talentoso, eu ouvi? Eu vou dizer isso. O homem tem um jeito com as mulheres. Eu não acho que é uma relação romântica. Skavok não se desvira com alienígenas. Até perto de humanos como Kixi. Kixi pode ajudar você a desvira Skavok de esconder. Be cuidado, mas. A Câmara é bem armada e não gostou de fora de fora. Desculpe, mas eu percebi algumas jovens jovens em desesperada necessidade de atenção. Dutida chamou. Vai lá então tiozão. Tiozão da nossa pica. Beleza? Compreiamos essa missão aqui. E concluímos a missão do The Gambler. Muito agradecido pessoal. E até o próximo vídeo. E vamos continuar as missões paralelas lá também. Abraço. Falou tudo de bom. E fui. Tchau. 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 Tchau.